Agora o que aconteceu, né, que chama a atenção e a gente vai falar pra você é o Ronaldinho Gaúcho, né? Preso, suspeito de usar um passaporte falso, ele e o irmão. Que situação curiosa, né, Luciana? E justamente no Paraguai, documento falso. E ele aí ficou preso, mas o irmão. É, e só pra lembrar que ele é embaixador dos municípios, né? E agora investigado por falsificar passaporte. Olha que piada, prontinha a piada, né? No rolezinho aleatório dele, ele apareceu aí no Paraguai agora, né? Ele tem coragem de fazer isso, né? Em 2018 ele chegou a pagar uma multa, né, André, por um dano ambiental. Aí ele conseguiu o passaporte de volta. Essa é a história, essa versão dada pelo Ronaldinho Gaúcho. E de repente agora ele foi preso, aí ele disse o seguinte pra polícia, que o empresário que arrumou esse passaporte, tem que verificar a situação, né? Não. O empresário dele não era o Assis? É o irmão dele. Tá com família, tudo junto, misturado. Tá muito enrolado.